Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz questão de vir aqui na frente da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, mais conhecida como Acadepol de São Paulo. Sabe pra quê que eu vim aqui hoje? Pra te fazer uma pergunta, com esse cenário ao fundo. Sabe o que eu quero te perguntar? Você quer ser aprovado no concurso da Polícia Científica? Você quer mesmo passar na prova preambular do concurso e depois de aprovado, subir aquela rampa ali e receber o treinamento da Acadepol? Você quer mesmo isso pra sua vida? Se você quer, segura aí, vai rodar a vinheta e daqui a pouco eu vou te dar a solução pra isso, ok? Até mais! Então você quer subir aquela rampa? É isso que você realmente almeja? Passar no concurso público da Polícia Científica, passar, ser aprovado na prova preambular e depois receber o treinamento da Acadepol? Então eu já te digo logo de cara, pra que isso ocorra, você precisa de algo muito importante. Sabe o que é? Conhecimento. E pra que isso seja transmitido pra você, você precisa de uma mentoria, um bom mentor. E eu posso afirmar que a Signum Cursos pode lhe prestar uma excelente mentoria. Sabe por quê? Primeiramente, a Signum Cursos, ela nasceu no ano de 2010, ou seja, são quase 10 anos de existência. É uma escola que tem tradição na área. E nesse período, nós aprimoramos demasiadamente a nossa metodologia de ensino. E não é só isso. A Signum Cursos também é autora do curso de Ciências Mortuárias. Mas você pode me perguntar, mas o que é o curso de Ciências Mortuárias? Muito bem. O curso de Ciências Mortuárias envolve seis cursos num só curso. Quais são eles? A necrópsia, a tanatopraxia, a necromaquiagem, o agenciamento funerário, a papiloscopia e a reconstrução facial. Além disso, nós ensinamos também português, matemática, informática, biologia e noções direito. Justamente para te preparar para o concurso público, para que você possa subir a rampa da Acadepol e receber esse treinamento. Agora, quero falar algo aqui muito importante. Se você está na dúvida, faz o seguinte, entra no YouTube e digita lá Signum Cursos. A hora que você digitar, você vai ver diversos vídeos da escola, dentre os quais eu gostaria que você escutasse e assistisse os depoimentos dos alunos. Sabe por quê? Lá, eles falam da nossa metodologia de ensino, do nosso corpo docente, que é um corpo docente especializado e atuante no mercado de trabalho. Eles falam do nosso espaço físico, ou seja, eles deixam o depoimento. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês aqui, eles declaram os próprios depoimentos. Então, desde já eu faço o convite para você, assista os nossos vídeos no YouTube, acesse o nosso site signumcursos.com.br ou necropsia.com.br ou ciênciasmortuárias.com.br e conheça ali toda a nossa estrutura. Além disso, eu faço o convite para você. Vá até a Signum Cursos, nós estamos localizados em São Bernardo do Campo, na rua Rio Branco, número 45. Faço esse convite e afirmo aqui. Mais uma vez, quer subir aquela rampa? Nos dê esse voto de confiança. Vem para a Signum Cursos, vem estudar ciências mortuárias, ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri